Você quer afastar toda a energia ruim da sua casa? Vá até o seu quarto, feche a porta e ore comigo assim. Senhor Jesus, pela tua autoridade e em teu santo nome, eu expulso todo o espírito maligno, toda a presença das trevas e toda a influência negativa que tentar se instalar aqui. Que todas as forças do mal sejam afastadas pela força do teu amor e pelo poder do teu sangue derramado na cruz. Peço que o teu Espírito Santo habite neste lar, trazendo paz, amor, alegria e santidade. Que a tua luz ilumine cada canto desta casa, purificando-a de toda impureza e renovando-a com a tua presença. Declaro, em nome de Jesus, que esta casa é consagrada a ti, Senhor, e que só o teu Espírito Santo tem permissão para permanecer aqui. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. É isso que eu declaro e profetizo sobre a minha casa, e que assim seja. Amém.